Os cara fica puto com tudo que o bonde lança Os cara fica puto com tudo que o bonde lança É putaria, é putaria pra expirar É putaria, é putaria pra expirar Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança É putaria, é putaria, pai safada Muito louca de balão, muito louca de bala É putaria, é putaria, pai safada Então manda pra ela, daquele jeito só balão Daquele jeito só quadrado, não tem jeito, pai Papai tá aí, papai tá aí Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Elas tão ligada que a tropa é o bicho Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tem por que empurrar uma vez As novinha pede mais Eu tô na treta com os amigos se achando cheio de marra Filha da puta Filha da puta Não quer dar uma sentada, bota a roupa Então manda pra ela, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Quando chega lá na treta, é esse pique Agora me chama de maridão Não, não, não Fortalece, deixa forte, te deixa na condição Vai na hora do prazer, mulher Só por Deus, hein, perreco? Só por Deus, hein, perreco? Só por Deus, hein, perreco? Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? É tudo nosso Se não for, nós vamos Olha a troca dos meninos nas pistas